E eu começo essa edição do programa mandando um beijo muito especial de parabéns para o meu compadre Márcio Souto, que está fazendo aniversário hoje. Compadre, muitas felicidades, muita alegria, muitas realizações de sonhos, que tudo de maravilhoso, tudo de wonderful aconteça na sua vida, principalmente na vida dos seus filhos, seus filhos, porque a Maria Vitória não é só sua filha, não é só ela que eu sou a madrinha, não é só ela que é sua filha também, o nosso querido João e a Lívia também são suas filhas, então, seus filhos, então um grande beijo, e um grande beijo também com o Mário também, que é uma mulher de muita sorte, o Pato também é um homem de muita sorte, mas os dois são de muita sorte. Grande beijo, aniversário, parabéns, muita alegria. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 5 minutinhos. Hoje tem vídeo, hoje tem vídeo lá do São Lázaro. É a Geórgia Varela, de 10 anos, que está mandando o recado, subindo pela parede, Nunes? Não tem ainda o vídeo, não tem problema. Daqui a pouquinho a gente vai, com você que tem do outro lado, trazer o vídeo da Geórgia. Estou esperando ansiosamente. Enquanto a Geórgia não vem da Uarda Graça aqui, na abertura do programa, Eu vou ali. Gente, tem um bolo. Sexta-feira, né? Sexta-feira tem um bolo espetaculoso. Aqueles bolos assim, que chegou ao fim, de tão gostoso. Olha só, bolo da vovó Tereza. Dá uma fechada, dá um look nesse bolo. É um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate. Um sonho de valsa aqui, partido ao meio. Mais umas castanhas. É uma coisa assim, para abalar. Você que está aí do outro lado, para fazer o quê? Para puxar aqui, está ótimo. Para abalar. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, esse é o nosso agora premiado de hoje, bolo da vovó Tereza. Para participar, é muito fácil. Você vai ligar para 3307-39-51, 3307-39-52, e vai dizer, eu quero participar do agora premiado de hoje. E o agora premiado de hoje é um super bolo da vovó Tereza. Um grande beijo para o seu salustiano. Um grande beijo para todo mundo lá do bolo da vovó Tereza, que fica no Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Gente, pense num cardápio de bolo gostoso que tem lá. É bolo de arroz, bolo de limão, adoro bolo de limão, bolo de chocolate, bolo de banana caramelizada, muito gostoso. E olha, o telefone para contato é 994-26-7161-982-72-2639. Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Ontem teve agora premiado. Por falar nisso, estou muito magoada com o pessoal da produção. Depois eu vou dizer, principalmente com o Vanildo. Não, não, é de ontem, da produção de ontem. Olha, eu não quero crer no que eu vou mostrar daqui a pouco, mas é já, já. Por enquanto, você que tem do outro lado, vamos ver o ganhador de ontem. Ontem eu não estava aqui, o Walter Frota estava, eu estava gripada. Eu estou ainda, viu, mas dá para perceber que a voz está meio ruim. Mas segunda-feira eu estou zerinha em folha, se Deus quiser, zero bala. Ganhador do agora premiado de ontem foi a Silvana Keila e a filha dela, Viver Sofia, lá da Cidade Nova 1. Elas ganham, Cidade Nova, elas ganharam ingressos para o filme do Carrossel. Muito show. Essa é a primeira ganhadora, olha aí, as duas. Muito show, parabéns. A outra é Isabela Cordeiro e as sobrinhas, Isadora e a Vera Regina, lá do Novo Aleixo. Cadê a outra foto? Eita, olha que coisa mais gostosa. Tem outra ainda? A outra não veio pegar ainda? Olha, é Ingrid e Cristina com o filho Vitor. Se chegar até 12h40, que é o horário do programa, a gente entrega e ainda aparece na televisão. É, então o diretor de hoje, que é o Eduardo Asfora, está dizendo que é até às 5h da tarde. Você sabe que eu e o Ivan Nascimento somos tão amigos, tão amigos, quando uma adoece e outra adoece também. Ele também não está hoje aqui no programa, viu? Está lá na casa dele, lá no Parque 10 e eu quero mandar um beijo, vê se tu melhora logo. E não toma gelado não, tá, minha gente? Pense numa pessoa que está aborrecida hoje. Estou aborrecida. Olha, o ser humano fica. A pessoa fica lá, notando os números do cofre. Anota o segredo, tenta junto com você que está aí do outro lado, né? Corre igual uma louca para pegar esse cofre. Corre ao redor da redação. Aperrei o juízo do pessoal da redação. Eduardo Asfora, que hoje está dirigindo o programa, quantas vezes já não foi aperreado por mim? E tem gente que tem a ousadia de acertar a combinação sem eu estar no programa. Olha, eu vou te falar. O segredo do cofre está no ar. Quero aqui, olha, eu quero aqui expressar a minha indignação contra a Roberta. Roberta, por que tu acertou esse segredo ontem, Roberta? É, porque eu sempre estou, assisto o programa todos os dias. Não, eu quero saber por que tu acertou sem eu estar aqui, Roberta, esse segredo, meu Deus do céu. Porque eu queria ganhar, né? Quem mandou eu faltar, né? Quando eu estava aqui a culpa não foi tua, né, Roberta? É verdade. É, é difícil conseguir uma ligação e ontem eu consegui a ligação, sempre anotando as dicas, tenho minha caderneta também. Ela tem uma caderneta? Esse é o segredo. O segredo do cofre é ter a caderneta segredosa. Vai. E sempre estou anotando as dicas e já é a terceira vez que eu fui contemplada com o segredo do cofre, né, que eu ganho. Muito show. Olha só, é a Roberta Alcântara. Diz aí, Roberta, como foi que tu chegou nesse número? Bom, eu fui pegando as dicas e fui eliminando alguns números que já foram, que você foi falando, né? Além de você anotar as dicas do diretor, as pessoas vão dizendo os números e erram, aí você vai anotando, já vai eliminando as combinações. Já vai poder saber que aquele número já saiu e já não serve mais. Nessa edição, tu já tinha ligado alguma vez ou foi a primeira vez ontem? Foi a primeira vez que eu liguei porque também eu não ligo logo no começo, né? Eu vou esperando as dicas para eu poder... Olha que esperta. Ela deixa começar o segredo. Algumas pessoas já vão errando. É aí que ela vai ligar, né? Isso. E a combinação era? Nove. Nove. Cinco. Cinco. Um. Um. Quatro. Quatro. Eu tranquei, ó. Tranquei. Nove, cinco, um, quatro. Isso. Agora sim. E tá aqui. Olha, gente, eu tentei muito colocar aqui dentro. Eu tentei muito, minha gente, colocar aqui dentro, mas eu não consegui. É, uma coisa tipo assim, não deu. Aí eu ainda falei para o Ivan, vamos desmontar todinho o notebook para poder montar. E o Ivan não concordou com a CDA. Ainda bem, né, Roberta? Quer mandar beijo para alguém, Roberta? Sim, quero mandar um beijo para minha mãe que está em casa me assistindo. Luzia, o nome dela. E para o meu namorado também que está no trabalho. Ela na Conab me assistindo. Beleza. É a Luzia que sempre acerta aqui? Não, é outra Luzia. Ah, meu Deus do céu, Senhor. Olha aí, Luzia. A sorte é o nome da Luzia. Você quer ganhar no Segredo do Cofre, é muito fácil. Quando você tiver um filho, coloque o nome de Luzia. Mesmo que seja menino, coloque Antônio Luzia. João Luzia, que aí você acerta. Obrigada, viu, Roberta? Obrigada também. Tá aqui, olha, a Roberta ganhou um notebook com oferecimento de manauara, suprimentos de impressão, parceiro que não deixa a gente. E você pode ter aí cartuchos com tôner, jato de tinta lá no manauara, suprimentos. E o telefone para contato está aí em cima, está aí na tela para você. O diretor fala para mim assim, deixa em cima da mesa. Aí eu pego e digo, o telefone para contato está em cima. Em cima da onde? Em cima da tarja. Presta atenção, né? Em cima da tarja. Fica aí, Roberta, que o pessoal vai já tirar aqui. Olha, gente, você que está aí do outro lado. A gente trouxe aí, só nesse mês de junho, várias ocorrentes. Já vai mudando de assunto, né? Já vai falando de coisa aqui que é para deixar o pessoal em alerta. São 11 horas e 12 minutos. Olha só, gente. Nós já trouxemos esse mês vários episódios de afogamentos. Não só lá na Ponta Negra, como a gente acabou trazendo aí algumas recordações para você que está aí do outro lado, de afogamentos que infelizmente aconteceram na Ponta Negra. E a gente vai hoje trabalhar com você que está aí do outro lado, quais são os cuidados que você tem que ter quando você está perto de rios, quando você está perto de garapés, quando você está na beirada. Nós trouxemos pelo menos dois casos de afogamento só nesse finalzinho de mês de junho e início de mês de agosto, né? Então a gente precisa ter cuidado. E para poder falar sobre esses cuidados, trazer esses cuidados, esse conhecimento para você que está aí do outro lado, o Volta em Frota hoje está com o Corpo de Bombeiros, que vai dar ideias e dicas para evitar essas tragédias na casa da gente, na família da gente. Então ele está lá na Ponta Negra hoje, né? Está lá na Ponta Negra e vai trazer informações. Rapaz, o que é isso? Eu espero, olha, Volta, eu espero que você esteja... Eita, que o cinegrafista está mostrando só. Gente, olha, eu espero que vou... Que confusão, meu Deus. Olha, Volta. Eu e Márcia Lasmar, bom dia para você. Bom dia para você de casa. Estou sentadinho aqui na praia aqui. Fiquei aqui distraído com tanta maravilha, com tantas belezas daqui do nosso estado, né? Aqui na Praia da Ponta Negra, um dos principais cartões postais aqui da nossa cidade. E eu fiquei aqui distraído, olhando aqui essa beleza que é o Rio Negro aqui, que passa aqui em Manaus, né? As pessoas que moram aqui são privilegiadas de ficar diante desse rio, que é um rio maravilhoso, que é o Rio Negro, que nós estamos aqui situado, situado aqui à margem esquerda do Rio Negro, viu, Marcinha? E, Volta, peraí. Nessa sexta-feira tem muita gente aqui na praia, aproveitando o nosso solzão de todo mundo. Volta, peraí, Volta. Eu quero saber cadê a sunga verde-limão fio dental. Cadê essa sunga? Porque tu saiu daqui ameaçando todo mundo que tu ia fazer esse vivo de sunga. Ele disse que ele tinha uma sunga verde-limão fio dental. Quero saber cadê essa sunga. Eita, que a outra tá ali. Pega aquela lá. Atenção, cinegrafista. Manda pegar o pessoal que tá ali atrás, que tem uma toda coberta de blondô. Vai. Ó, deixa eu explicar pra você. Deixa eu explicar pra você. Que música é essa aí? É um sax, né? Não, menina, é sanfona. Mentira, é saxofone mesmo. É uma sanfona. Pois é, Márcia. Daqui a pouco a gente volta pra falar sobre os cuidados. Parece que é uma coisa tranquila ficar na beira da praia, ficar aqui no rio tomando banho. Parece ser uma coisa tranquila, mas não é. Existe aqui um perigo por trás de toda essa calmaria toda aqui. Perigo, risco de afogamento que são bem grandes nesse período. Tanto nos balneários quanto nas praias aqui em Manaus. Daqui a pouco a gente vai voltar pra falar com os bombeiros que já estão aqui na praia da Ponta Negra, né? Pra fazer uma simulação e falar dos riscos que as pessoas correm quando estão assim nas praias, né? Nos balneários. Daqui a pouco a gente volta então após intervalo falando mais sobre esse tema. Afogamento é o tema do nosso vivo de hoje aqui do programa da comunidade. Até daqui a pouco. O Walter Frota, ele desconversou, né? Hoje realmente o assunto é sério, mas não é porque o assunto é sério que a gente não vai fazer uma brincadeirinha com o Walter Frota. Ele desconversou, ele mudou de assunto, ele não quis falar da sunga verde-limão. Mas eu ainda vou pegar o Walter Frota até o final do programa pra ele poder explicar isso pra gente. Você que tem do outro lado, a gente viu inclusive o pessoal pegando sol lá, né? Se divertindo muito ali na Ponta Negra. E é assim, nesse clima que a gente começa mais essa edição do programa da comunidade com muita alegria, com muita felicidade. Claro, com assuntos sérios que a gente precisa ter. E o Walter Frota ainda volta nessa edição do programa da comunidade pra explicar como é que a gente cuida da nossa família, como é que a gente cuida dos nossos entes com relação a esses riscos de afogamento que a gente sempre tem. 11h16, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Sai daí não, hein?